Não sabe do que eu falo, a nossa carne negra mais barata do mercado A bala minha atinge o estado, não dá amparo, por isso eu não paro A sua pele branca não te deixa ser um mal, isso é apenas um fato É ser bem do que eu falo, a miséria é conteúdo, por isso não é censurado Vejo resquícios de um passado e ele nunca foi negro, sempre foi preocupado